Olá, eu sou Cacau Gondomar, bem-vindo ao nosso módulo 4 da Oficina de Produção e Gestão Cultural, com ênfase na realização e desenvolvimento de projetos culturais. Nos últimos módulos, a gente já falou de alguns campos específicos para o desenvolvimento do seu projeto. Falamos do resumo do projeto, dos objetivos gerais e específicos, da justificativa, das medidas de acessibilidade e hoje a gente vai falar sobre as medidas de democratização de acesso. O que a gente pode fazer para tornar o nosso projeto mais acessível a todos? Bom, quando a gente pensa nisso, claro que vem logo à cabeça o preço dos ingressos, a doação de ingressos para estudantes de escolas públicas ou universidades públicas, a gente já pensa nessas coisas aí que são mais fáceis da gente se lembrar. Mas há muito mais além disso. Algumas formas de democratizar o acesso é levar aquele projeto, levar aquele espetáculo, levar aquela exposição, levar aquele concerto para muito além das paredes de um teatro ou de uma sala de exposição. Você pode, por exemplo, disponibilizar alguns trechos, alguma parte do conteúdo para visualização online em plataformas como o YouTube ou até mesmo o Instagram, para que outras pessoas que morem em outras cidades, em outras localidades, possam ter acesso ao seu produto cultural. Isso é uma forma de democratizar o acesso. Uma outra forma de democratizar o acesso é a gente pensar que a gente pode levar aquela experiência daquele projeto para muito mais do que foi visto ali naquela sala de concerto, naquela sala de espetáculo. Por exemplo, se você promove oficinas com participantes do projeto para estudantes de escolas públicas, de universidades, você está ampliando o conhecimento da cultura em relação àquele projeto para um determinado grupo de pessoas. Você pode fazer oficinas gratuitas, você pode fazer visitas aos bastidores, por exemplo, para que as pessoas conheçam um pouco mais da construção daquele projeto e você pode também disponibilizar todo este conteúdo online para que demais pessoas tenham acesso a toda a realização daquele projeto. Então, nós já falamos de algumas medidas de democratização de acesso que podem ser levadas em conta quando a gente pensa em construir um projeto cultural. Falamos em preços promocionais, falamos em doação de ingressos para estudantes de escolas públicas, universidades públicas, escolas de música, ONGs que trabalhem com pessoas, por exemplo, em áreas de risco, de uma comunidade próxima onde o projeto ocorrerá. A gente também falou em oficinas presenciais e que podem ser disponibilizadas depois online, gratuitamente para toda a população. Também falamos em disponibilizar alguns trechos do produto artístico online para pessoas que não residam ali naquela localidade onde o projeto foi executado para que isso possa ser visto por pessoas de várias localidades e diferentes regiões. Outra coisa que podemos fazer na democratização de acesso é, por exemplo, chamar uma escola pública para assistir o seu espetáculo e fretar um ônibus, esse fretamento do ônibus para levar as crianças de sua localidade até aquele determinado teatro, aquele determinado espaço onde o projeto está sendo realizado, também é uma forma de democratizar o acesso. Então tem várias maneiras que a gente pode pensar em levar a cultura para além das paredes de um teatro, de uma sala de concerto ou de determinado espaço, para que a cultura chegue a todos. Essa fase do isolamento social que a gente está passando agora tem mostrado a nós que a arte é capaz de transcender paredes, de transcender espaços, cidades, estados. A gente continua produzindo arte, a gente continua fazendo cultura, mesmo em isolamento. A gente tem visto inúmeros projetos sendo criados para plataformas online, para versões online, para que sejam acessíveis a toda a população, mesmo em tempos de confinamento. Então eu acho que o grande legado que a gente recebe nessa época de pandemia, tão difícil que a gente está passando, é que a gente é capaz de continuar fazendo arte, de continuar fazendo cultura e de continuar fazendo com que isso se propague Brasil e até mundo afora, mesmo estando isolados. É claro que aqui no Brasil o ideal seria que toda a população tivesse um acesso digno à internet, para que essa cultura e essa arte chegasse a casa de todos os brasileiros. Os mais distantes, nos pontos mais difíceis, todos tivessem acesso à cultura e à arte através da internet. Vamos torcer para que um dia a gente consiga, o Brasil consiga atingir esse objetivo. A outra coisa que eu queria falar ainda aqui no nosso módulo 4 é sobre a questão do cronograma. E o cronograma é extremamente importante para você organizar o projeto todo na sua cabeça. O cronograma é onde você vai decupar parte a parte do seu projeto na cabeça e estruturá-lo, planejá-lo, para que você não conte com muitos imprevistos, para que você tente caminhar dentro deste cronograma. É óbvio que na produção de um projeto cultural existem inúmeros imprevistos, mas se você está planejado com o seu cronograma, se você está organizado, se você está estruturado, programado, você vai conseguir contornar esses percalços de uma melhor maneira, de uma forma mais suave, vamos dizer assim, sem muitos solavancos. O que é o nosso cronograma? É a gente pensar realmente passo a passo do que precisa ser feito na execução do nosso projeto. Então, por exemplo, eu vou pegar o exemplo que eu dei do concerto, a série de seis concertos de compositores brasileiros. Então, o que eu tenho aí dentro do meu cronograma? Eu vou ter que ter um tempo para pesquisa e para criação de um roteiro musical. Quem serão esses compositores? Qual é a ligação entre eles? Por que eu vou trazer esses compositores para dentro desse projeto? Então, eu tenho uma fase de pesquisa, da elaboração de um roteiro musical. Que músicas eu vou colocar dentro de cada concerto? Eu vou ter que fazer esse trabalho aí, eu vou gastar um tempo com isso. Outra coisa é a questão, por exemplo, dos arranjos. Eu vou ter que chamar alguém, vou ter que chamar um arranjador, para que cuide da parte dos arranjos, das partituras. Eu vou dar uma nova roupagem para essas músicas, eu vou criar novos arranjos, eu vou tentar ir numa linha mais tradicional, como é que eu vou pensar esses arranjos? Então, a gente também tem esse tempo de criação e desenvolvimento dos arranjos. A gente também vai ter que pensar na liberação dos direitos autorais. Eles serão pagos ao ICAD, ou eles serão talvez pagos diretamente à família, ou a cada compositor, caso eles ainda estejam vivos. Como é que vai ser essa negociação? Como é que vai ser a liberação dos direitos autorais para uso dessas músicas? Eu também vou pensar nisso durante o meu cronograma. Eu também tenho que pensar em contratar a minha equipe artística, a minha equipe de palco, a minha equipe técnica, o meu iluminador. Esses concertos vão ter uma luz diferenciada? Esses concertos vão ter um cenário? Os músicos, os participantes, as pessoas que vão estar em cena, vão usar um determinado figurino? Então, eu vou ter que contratar esses profissionais para que criem a luz, criem o cenário, criem o figurino durante todo esse processo. Vai ter a época também de ensaios. Eu vou ter que ensaiar com esses músicos? Vai ser num estúdio? Vai ser já na sala de espetáculos? Eu vou ter que fazer um cronograma desses ensaios? Eu também vou ter que fazer a contratação com o meu teatro, com a minha sala de espetáculo, com a minha praça, se ele for realizado em uma praça pública. Se ele for realizado em uma praça pública, aí eu vou ter que ver as liberações junto à prefeitura daquele espaço para eu poder realizar esse evento em um espaço aberto e público. Também vou ter que pensar nisso. Então, tudo isso vai entrar no meu cronograma. Meu plano de divulgação, se eu vou lançar as mídias, vou botar anúncio de jornal, vou botar um buzz door, vou fazer anúncios nas redes sociais, no Facebook, vou postar fotos. Como é que vai ser o meu plano de mídia? Quanto tempo vai levar o desenvolvimento desse meu plano de mídia e de divulgação do meu espetáculo? Por exemplo, ainda falando em divulgação, a gente vai ter a produção de fotos de divulgação desse concerto, do material gráfico e promocional desse concerto. Tudo isso vai entrar no meu cronograma, que a gente sempre vai pensar em dividir em três fases. A pré-produção, a produção e a pós-produção. Então, esse foi o nosso módulo 4, que a gente falou de medidas de democratização de acesso e cronograma. No próximo módulo, a gente vai falar sobre plano de mídia, público-alvo e divulgação. A gente se vê por lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.